Veja, eu voltei da Rússia agora, 14 de julho, voltei da Rússia, estive lá na visita da Rússia, e justamente a minha visita aconteceu no momento em que foi o levantamento do Grupo Wagner. Eu estive em Crimea, eu tinha que voltar por trem na segunda-feira, e eles levantaram na sexta-feira, então foi tomada a cidade de Rostov-na-danum, que é onde justamente passa trem, porque atualmente você, no Crimea, não consegue chegar no avião, porque o ucraniano, o mesmo avião de civil, pode derrubar, então só de trem, via de trem. E eu fiquei bastante preocupado como eu vou voltar a Moscou, porque, obviamente, quando foi a cidade tomada, foi interrompido o trânsito de trens, isso eu achava. Na realidade, não aconteceu isso, trens como estavam andando, andando. Por quê? Porque o levantamento do Grupo Wagner, você tem que entender a composição do Grupo Wagner. O que é o Grupo Wagner? O Grupo Wagner são militares, militares respeitados, que nós conhecemos entre um e outro. Alguns militares, por exemplo, por algumas razões, tinham que sair do exército russo. Por quê? Porque, por exemplo, não gostavam de mentiras que estavam fazendo, não gostavam como estavam entrenando as tropas, que eles consideravam que mais estavam prestando atenção de marchas, mostrando as coisas superfluas, não realmente preparação de combate. Então, esses oficiais, principalmente oficiais, suboficiais, sargentos, não gostavam de seguir o exército, e saíam do exército. E foi adislado no Wagner, porque a Wagner, você tem que entender que a Wagner estava ajudando bastante na Síria. A atuação de Wagner era de Síria. Então, a pessoa que queria realmente a ação, ia na Wagner para realmente mostrar o que ele é capaz e o que ele aprendeu. Então, adentro de Wagner foi a selecção de pessoas com muito mais capacidades, muito mais decididas e muito mais, digamos, patriotas também. Então, o conhecimento entre Wagner e os oficiais que estão fazendo o serviço à Rússia é tremendo, porque são os mesmos amigos que terminaram na mesma academia militar, que estudavam na mesma academia militar. Então, é a mesma coisa. Então, quando foi o levantamento do grupo Wagner, de nenhuma forma, em nenhum lugar, foram enfrentamentos entre tropas. Havia só bombardeios por parte de aviões, porque os pilotos, eu acho que os pilotos não sabiam quem foi bombardeado, porque para eles foi... porque quando Wagner estava lançando a Moscou, foi dado órdenes de bombardeio e foram derrubados por Wagner helicópteros e algum avião foi derrubado, e alguns helicópteros foram derrubados porque atacaram a Columnos Grupo Wagner. Porque pilotos não sabiam a quem que estavam falando, ah, os ucranianos romperam cerca e estão indo. Então, eles achavam que bombardearam os ucranianos, porque se eles saberiam que o grupo Wagner está indo no Moscou, então, seguramente isso não aconteceria. Qual finalidade essa marcha era? Porque problema que, quando a pessoa está na frente, muitas coisas de, ah, não vão falar para a gente as coisas que vão desagradar a eles, ah, vamos um pouco melhorar a situação que está, temos problema com armamento, combustível, com munição, então, não vão falar para eles para não agradar. Isso é todo o exército muito, muito afeta. Quando falam, não, o exército tem tudo e resulta que faltam peças de artilharia, que não se, não faltam reparações de caminhões, ou faltam reparações de vírgores blindados. Essa coisa se desagrada. E muitos jefes que fizeram sua carreira no exército russo antes da operação, que só faziam para, bom, por carreira mesmo, não porque ele queria defender a Rússia. Eles não passaram essa informação. E muitos militares não gostavam disso. Eles querem que os jefes acima sabem qual problemática está no exército. E respaldavam a Wagner, porque Wagner não está subordinado ao exército. Então, eles podiam falar tudo o que de fato era. Então, não foi bem resistência. Foi, digamos, a exposição deles se chamava a marcha da verdade, essa que se chamava. E foi parada essa marcha da verdade, porque podia ser mal interpretada dentro da Rússia e podia até levar, de alguma forma, a guerra civil, onde as pessoas que querem a Rússia estão lutando com as pessoas que querem a Rússia mais. Esse foi o conceito da rebelião de Wagner. E Wagner foi entregue a todo o seu armamento pesado, que foi em seu tempo em uma deles, foi dado por exército, e se retirou da Rússia. Essa é a história do grupo Wagner. E, obviamente, cinco dias depois da rebelião, foi uma reunião entre o presidente Putin com todos os chefes, todos os comandantes do grupo Wagner, porque o grupo Wagner não é comandado por uma pessoa só. Tem lá a agrupação de comandantes de cada tropa de Wagner, e eles fazem um conselho que comanda o grupo Wagner. E houve uma reunião entre o conselho e o presidente Putin, onde eles explicaram suas razões e foi, digamos, colocado tudo claro, foi declarado, foram reconhecidas algumas falhas em parte do comando, do comando de tropas russas, foram ordenadas, partes de melhoramento, e o grupo Wagner, para não criar tensão mais, foi movido para a Bielorússia, por pedido do presidente de Bielorússia, o Lukashenko. Essa é a história de Wagner.